Eu gostaria de cantar com a presença da Suzy Paula Branca. É uma pinta do caralho. Respeita-te bem. Oh Suzy, tens de vir mais vezes. Estás por quadra. Volta outra vez, estás por quadra. Eu acho que é um grande abraço. É um grande abraço. Olha o salto. Naquela rocha escarpada, sempre batida pelo mar, no farol existia. Quase sempre uma balada, quando era lindo lá, naquela rocha se ouvia. Quase sempre uma balada, quando era linda, naquela rocha se ouvia. Para um velho faroeiro, fadista antigo de garra, que tivera uma voz doiro. E que canta voltaneiro, tocando a sua guitarra, para ele o maior tesouro. E nos murmúrios do vento, levada com a luz do vento, E nos murmúrios do vento, com o lamento, sua voz entristecida. Eita! Era uma eterna saudade, relembrando a mocidade, da sua cansada vida. Era uma eterna saudade, lembrando a mocidade, da sua cansada vida. Era uma eterna saudade, de NATO e da sua frustração. Mas, aconteceu. Tendi, o farol se é dolido, e a dor não resistiu. E nunca mais a magia O de um velho fado corrido Aquela rocha se ouve E nunca mais a magia O de um velho fado corrido Aquela rocha se ouve